Bem que dizem que a vida de um homem, a vida de um homem índio, pode-se dizer que é o degrau mais alto da vida de um homem índio, é abaixo do primeiro, minha venda. O degrau mais alto de um homem índio, é abaixo do primeiro. Esta frase dita por um jovem índio, é a própria realidade de um povo sem terra, sem cultura ou esperança de sobreviver. Mangueirinha, sudoeste do Paraná. Aqui, uma das mais ricas áreas indígenas do país, uma das poucas onde ainda se pode encontrar o pinheiro. Devastado em todo o estado, é que vivem os índios caigangues e guaranis, ou o que resta deles. Bem antes do branco começar a ambicionar as terras dos caigangues, a reserva, antigo posto Cacique Capanema, tinha 16 mil hectares, reconhecida pelo governo do Paraná em 1903. A trégua entre índios e brancos durou 46 anos. No governo Moisés Lupion, em 1949, a área foi reduzida para 7 mil hectares. Os caigangues perderiam 9 mil hectares para os imigrantes que começavam a chegar ao Paraná. Mas a maior parte da área indígena iria para as mãos de poderosos grupos econômicos. Nela, 120 mil pinheiros e 80 mil árvores de madeira de lei. Começaria então uma luta desigual. De um lado, empresas e políticos. De outro, pouco mais de 900 índios dispostos a preservar suas terras. Desse conflito sairia um líder. Ângelo Cretan, 39 anos, vereador e cacique dos caigangues. Sua liderança, que se estendia a todas as reservas indígenas do sul do país, era, no entanto, um obstáculo. Quando mobilizava sua tribo para retomar a área, Ângelo Cretan morreu num acidente até hoje não explicado. A morte que ele previra dois dias antes. A gente não pode estar publicando demais as coisas, eu já estou muito guijado há muito tempo e até tenho medo de começar a publicar as coisas e coisas se complicam cada vez mais. Além do povo inimigo que a gente tem, tem até pessoas grandes no estado que vê essas coisas, que parecem pela liberdade da gente. Eu estou ameaçado de morte há três anos atrás, é que agora começou meio violentamente, né? Eu andava no cedinho, eu estava sozinho no carro, né? Eu estava sozinha, trabalhando lá embaixo e os caras começaram a me cedir, não puderam me pegar, não puderam me acanchar. Onde foi isso? Terço, tá feito, tá? Terço, tá feito, tá feito, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Terço, tá feito, meu Deus do céu. Terço, tá feito, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Terço, tá feito, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Terço, tá feito, meu Deus do céu, 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 Unanimamente, inclusive, nós estamos decididos de retomar o custo que custar agora. Agora com essa morte dele, para nós é uma estrela que brilhou. Com isso nós não vamos nos desanimar, vamos enfrentar, porque foi um homem que lutou, um líder verdadeiro, não só se preocupava com a nossa comunidade, como as diversas comunidades do sul. Foi um homem que lutou, batalhou, a bem-estar do índio, para não terminar. Se nós não se unir, e nós vamos continuar unidos, que era o ensinamento dele. A grande exigência dele era isso, ser um no minha gente, vamos se unir, vamos lutar, vamos retomar o que é nosso, e nós vamos retomar, custa o que custar, nem que tenha que morrer mais índio. Não interessa, porque o governo não atendeu o nosso pedido. Nós fizemos o pedido, fizemos o baixo assinado, por escrito, deixemos para o presidente da FUNAI. Foi encaminhado lá nos gabinetes do presidente Figueiredo, e não o viu, não fomos atendidos. Então nós vamos agir agora. Um dia joguem minhas cinzas na corrente desse rio E plantem meu abulbo na semente de meu filho Cuidem bem de minha esposa, do amigo, do ninho e do presente que foi prometido Pro ano seguinte na reserva desse índio Clamo forte por clareira Sobrem meus sentidos pelas vidas que descubro Cuidem bem de minha casa tão cheia Menino, come conta de minha casa tão cheia Menino, pra cá Gatheria Menino, tome conta de aquilo tudo, em que acredito E juntem todas minhas cinzas, ao poema desse rio E plantem meu abulbo na semente de meu fogo Cuidem bem de minha esfora, do amigo, do domínio e do presente Que foi prometido pro ano seguinte, na reserva desse índio Clamo forte por um rio, o foco em meus sentidos, pela vida de meu filho Cuidem bem de minha casa, tão cheia, menino, tome conta de aquilo tudo em que acredito E juntei todas as minhas pintas ao poema desse povo Aaaaaaah 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 Aaaaaaah